Quando a gente está na nossa cultura ocidental comendo prana, na comida viva, etc., a gente está desconsiderando uma relação muito importante dentro da cultura védica. Na sessão passada, na sessão 4 aqui do nosso capítulo 1, a gente começou a pisar um pouquinho dentro da cultura védica e aqui vale a pena a gente reforçar a relação entre prana, agne e rtus, que é um tema que a gente está começando a, de alguma forma, trazer. Quando o Ayurveda entende que você inspira, a tua célula tem que ter mitocôndria para transformar aquele oxigênio que está entrando em vitalidade. A sua ATP só vai virar ADP se tiverem dois fatores funcionando, digamos assim, em sincronia para queimar algo. A chama, ela vai depender do vento para queimar e do ponto de vista da cultura védica, essa parte, a metáfora não fica tão boa, mas vai lá, o vento depende da chama para ser reestabelecido. Se você pensar, vento é a diferença de pressão atmosférica. A diferença de pressão atmosférica vai envolver a diferença de calor. Então, a gente pode dizer que, do ponto de vista do Ayurveda, você só é uma pessoa com prana vitalizado quando o teu agne queimou aquele prana adequadamente para transformar ele em vitalidade. Se você só faz comida viva, ou se você só faz, digamos assim, comida ayurvédica, se você só faz a comida que você quiser chamar, ok? E teu agne não está transformando aquilo em prana? O prana que importa para o Ayurveda é aquele que está sendo vivenciado dentro do teu sistema e não o que está na natureza. Tudo bem que você pode ir um dia tomar um banho de cachoeira e sentir que o prana entrou dentro de você. Você tomar um banho de sol e sentir que o prana entrou dentro de você. Mas dentro do conceito que a gente está falando, esse prana só entrou porque você conseguiu metabolizar ele para dentro de você. Então vão ter pessoas que, por exemplo, vão se sentir muito vitalizadas com facilidade em tomar banho de cachoeira, ou ir no mar, ou qualquer coisa assim. Ambientes onde o prana está, a água está arrebentando alguma coisa e aquele prana está saindo. Ok? Então você inspira ali e aquele frescor, aquela organização molecular está disponível durante pouco tempo. Por exemplo, a gente tem uma gatinha aqui. Olha lá. Porque ela é bem cafinha. E ela só toma água que foi, de alguma forma, arrebentada naquele instante. É muito raro ela tomar uma água que esteja parada. Ela só toma, digamos assim, água corrente. Porque, para ela, é difícil metabolizar água pesada. A água que, digamos assim, está entre aspas velha. O prana tem essa característica de ter uma organização momentânea que nem um castelo de cartas que a gente faz. E aquele castelo de cartas, a organização dele bate um vento e quebra. Então, o aspecto importante é que o prana, nesse contexto de vitalidade, ele é efêmero, por um lado. E ele precisa ser incorporado ao sistema e depende do Agni, para se tornar vitalidade na nossa existência. Até aqui, tudo bem. Mas, um aspecto muito interessante do Ayurveda. É que ele vai falar, cada momento estacional vai ter um ajuste do Agni e um ajuste do prana adequado. Por exemplo, nesse momento, a gente está meio que num contexto brasileiro de primavera. Alguém estava escrevendo lá no grupo assim, Ah, porque eu estou ficando com muco e não sei o quê. Não sei se é da minha alimentação, não sei se é da estação, não sei se é do rapé e etc. Então, na perspectiva do Ayurveda, isso é muito importante, gente. Se vocês escutarem isso, muito da vida de vocês como um todo vai melhorar. Na perspectiva do Ayurveda, a gente deve aprender a dançar com o prana cada estação que está acontecendo. Essa estação tem a estação do dia, que é uma forma de ruto. E aí o Ayurveda vai chamar de período 1, 2, 3, né, kafa, pita e vata, etc. Tem a estação do ano, que é uma estação fácil de a gente enxergar, a gente até chama isso de estação. Tem uma estação, digamos assim, vamos chamar menstrual, que também é um outro ciclo relativamente fácil de observar. Tem uma outra estação, que é a estação da vida, onde a primeira fase é kapa, a segunda parte é pita, a terceira parte é vata. A ordem é sempre essa. Mas tem uma outra estação também, que o Ayurveda considera, que é a estação digestiva. E essa é uma estação muito interessante, eu te diria assim, eminentemente, ayurvédica. Na estação digestiva, enquanto você está pesado, depois que você comeu, você está na estação kapa da digestão, momento, padrão, influência. Depois que o pesado sai, depois de 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 20 horas, você entra numa estação quente. Onde muitas vezes, talvez você ainda não consiga perceber com facilidade, mas depois de treinar dá para ver. Essa região da, do nariz aqui, debaixo do nariz, a região debaixo do olho, ou a região aqui da clavícula, etc. Ou da testa. Se você perceber, alguma dessas áreas fica um pouco mais quente. Meia hora, 1 hora, 2 horas depois de você ter comido. Principalmente depois da sensação da estação kapa digestiva ter passado. E vinha a estação pita digestiva. Se você comeu duas maçãs, isso talvez aconteça em meia hora. Se você comeu, sei lá, uma feijoada vegetariana ou o que seja, talvez isso aconteça depois de duas horas, não depois de uma hora. Mas o parâmetro do quente depois do pesado é importante. Ok? E depois, você vai ter uma terceira estação, que é uma estação onde esse calor, de alguma forma, passa. Se você comeu lá o pão com ovo, e você sentiu um calorão, uma hora depois, depois de duas horas, provavelmente, você vai sentir que o calor passa, e você começa a se sentir mais leve, barra mais seco. Laguruksha. E nesse horário, a princípio do Ayurveda, você ainda não está exatamente com fome. Isso é um grande aprendizado para a gente. Só a gente entender que isso ainda é uma terceira estação digestiva, a estação vata, e que nessa hora, se você comer, azeda tudo, fermento, bolo, desando o negócio. Com esse conceito das três estações digestivas, onde você está leve, e só depois de você estar leve e seco durante uma meia hora, uma hora, duas horas e tal, que você, de fato, vai ter todo o teu sistema digestivo pronto para iniciar um novo processo de fome efetiva, que você tomou chá, aquilo dali te deu fome, etc. Então, o que a gente está querendo amarrar com isso daqui tudo? É que, depois que a gente começou a entender o conceito de fome, depois que a gente começou a entender o conceito de Agne, a gente precisa começar a ver, assim, em que lugar das ritos esse Agne está? Do ponto de vista digestivo, em que lugar que ele está? Do ponto de vista menstrual, em que lugar que ele está? Desculpa, do ponto de vista digestivo, do ponto de vista diário, do ponto de vista menstrual, do ponto de vista anual, do ponto de vista da vida. Esses cinco ciclos, são ciclos que todo ser humano, seu cachorro também, não tem problema, vão ter, quer dizer, o menstrual, metade. Mas, se a gente considera que a gente vai absorver prana, por exemplo, depois de você ter comido, você entrar na cachoeira, não necessariamente você vai absorver aquele prana da mesma forma de você, eventualmente, não ter comido e estar em jejum. Não estou dizendo aqui nesse exemplo qual que está certo e qual que está errado em absoluto. Para cada pessoa, para cada situação, vai ter uma resposta. Mas, entenda a necessidade da pergunta. Você vai absorver prana surfando? Às vezes, meio-dia? Às vezes, seis da manhã? Às vezes, meia-noite? Dependendo de vários fatores que você vai ter que começar a trazer essa questão para você. Espera aí! Como que está meu agne para absorver esse prana em relação à digestão, ao ciclo do dia, ao processo menstrual, à estação do ano e à estação da vida? Então, a gente, usar a palavra estação para esses cinco componentes, talvez seja melhor a gente chamar de urto. Mas, entendam que você, de repente, digamos assim, sair para regar o jardim logo depois do almoço pode destruir o teu prana. Sair para regar o jardim logo depois do almoço pode aumentar o teu prana, dependendo de como tiver teu agne ali, dependendo de quando tiver o sol que está na tua cabeça, dependendo de muitos fatores. Mas, você sair para regar o jardim às seis da tarde pode destruir o teu prana. Pode te deixar bateado. Você sair para regar o jardim às seis da noite pode aumentar o teu prana. Porque aquilo dali te refrescou a gente tem uma noção muito fechada do tipo assim, ir para lugar natural vai me dar prana, meditar vai me dar prana, dormir vai me dar prana. Coisas independentes do ciclo do agne. E prana, no Ayurveda, de alguma forma é um subproduto do agne. Atenção para essa frase que é da problemática. Prana, de alguma forma é subproduto do agne. E a agne, de alguma forma, é subproduto do prana. Essa frase é bem problemática para a gente. Porque a gente está acostumado a um pensamento muito linear na nossa cabeça. Ou o prana é subproduto do agne, ou o agne é subproduto do prana. A nossa cabeça ocidental tem dificuldade de encarar fluxos retroalimentativos, retroalimentatórios, que seja. Então, na medida em que você vai tendo uma boa capacidade digestiva, isso vai liberando o prana, disponibilizando o prana. na medida em que você vai absorvendo o prana de acordo com a tua capacidade metabólica naquele momento, isso vai ir reproalimentando o agne. Então, vai ter dia que você fazer atividade física 5, 6 da manhã, vai melhorar teu agne. Vai ter dia que você fazer atividade física 5, 6 da manhã, vai te deixar doente. porque você criou uma regra dura, rígida, e você fala, ó, seu prana, você trata de funcionar da mesma forma, independente se é verão, independente se é inverno, independente se eu estou com 50 anos, independente se eu estou com 15 anos, independente se eu estou na China, independente se eu estou no Brasil, ok? Independente disso tudo, esse relógio do prana, ele tem que funcionar dessa forma, bem, digamos assim, mecânica, e na prática a vida dificilmente funciona assim. Então, esse conceito é muito importante da gente se apropriar no Ayurveda. O agne, ele depende do prana. O prana, ele depende do agne. Eles são irmãos gêmeos. Da mesma forma que, se você tem vento demais numa fogueira, isso pode apagar a fogueira? Se você tem vento de menos, isso pode apagar a fogueira? O agne, ele depende de uma relação adequada com o vaio, com o prana. Mas dentro de uma forma mais precisa, do ponto de vista teórico, a gente deveria dizer que esse composto, o agne, vaio, essa química que faz com que o fogo queime a madeira adequada, o cafa, essa química sendo constantemente ajustada, isso deveria ser chamado de prana. Essa combinação desse princípio, que é um princípio que gera calor, do outro princípio que, de alguma forma, o calor depende para poder ter a queima. Então, você inspirar ar demais não vai ajudar. Ar demais, prana demais, nesse sentido que a gente chama de prana, vaio demais, vá teia, não dá prana. É no momento onde a gente aprende a administrar a fogueira, com a quantidade de madeira, que é o cafa da história, com a quantidade de fogo, que é o pita da história, e a quantidade de vento, que é o vata da história, que você consegue manter aquela fogueira adequada para cozinhar ali em cima, para fazer com que o teu processo metabólico seja reconstruído. Então, para fechar, o prana é essa química, é esse ajuste, é esse ponto constantemente de desequilíbrio para estar harmonioso, que a gente aos poucos deve ir aprendendo a conciliar todos esses cinco ciclos da digestão, do dia, da menstruação, da estação, do ano, da vida, e aí tem os do Diotxa também, mas vamos deixar os do Diotxa de fora, faz o favor, por hora. Vamos lá, vamos às perguntas. Namasteca. Diotxa Diotxa